Mas eu tô feliz, mano, eu tô feliz Tô feliz, eu mal posso esperar pra vocês verem O Toninho Tem muita surpresa por aí Não, e as pessoas falando Não, porque o Calango certeza que ele é um Fritz Ou um Cohen Porque se ele for um cara normal Eu não vou entender o motivo desse mistério todo Oh, vocês estão muito mal acostumados, hein, gente Nossa senhora, mas vocês, que marmota Vocês estão tudo mal acostumados Só porque os outros falam os personagens tudo Não tem problema, eu não quero falar o meu, ei Não quero falar o meu, eu quero que seja surpresa Não é porque os outros não querem estragar a surpresa deles Que eu vou estragar a minha Essa Eu gosto do suspense, eu gosto da surpresa Eu gosto do pá, olha aqui, ó, pé, é isso, pá Agora, ninguém sabia do meu personagem Ninguém Ontem, ontem, a gente foi pro ensaio Lá no estúdio, pra testar as coisas do estúdio Apoio Música Tchau.